Depois de dois lançamentos mal-sucedidos, o Brasil chegou em agosto de 2003, pronto para colocar em órbita o seu próprio foguete. A terceira versão do VLS, veículo lançador de satélites, era a grande aposta para colocar o país em outro patamar na corrida espacial global. Mas três dias antes da data prevista para a decolagem, o incêndio mudou para sempre não apenas o projeto, mas também as vidas das famílias envolvidas. A temperatura, para você ter ideia, passou de 3 mil graus. Eu não acreditava no acidente. Essa é a história do acidente do VLS em Alcântara. Foguete brasileiro construído para levar satélites ao espaço, mas que pegou fogo ainda em solo, matando 21 técnicos e engenheiros que estavam fazendo os últimos ajustes. E meu irmão estava embaixo daquilo. O caixão dele era leve, era simbólico. Meu marido foi enterrado no dia do aniversário da minha filha. Houve em 2003, quando nós tínhamos 21 pessoas trabalhando em torno do veículo que ia ser lançado, um dos motores foi acionado intempestivamente. Ele entrou em funcionamento antes da hora prevista. Um absurdo, uma falha total de segurança. E as pessoas estavam enclausuradas nesse ambiente. Então, no fundo, elas não tiveram nenhuma chance de sobrevivência. Eu procuro não ficar, digamos assim, pensando muito, às vezes, no passado. Mas nós precisamos das lições aprendidas e aprender com eles. O Estadão teve acesso a depoimentos e documentos inéditos, que revelam mais detalhes de um dos maiores desastres aeroespaciais do mundo. E vai recontar essa história 20 anos depois. Alcântara, o desastre espacial brasileiro. Uma série especial em três episódios. Estreia dia 17 de agosto.